Conta pra mim, quais planos você pretende realizar? Conseguir um emprego? Conquistar uma promoção? Concluir os estudos? Acordar mais cedo? Praticar exercícios? Entrar em forma? Ler mais? Conhecer lugares novos? Passar mais tempo com a família? Aprender algo novo? Tirar um tempo para descansar? Talvez seu projeto ainda esteja no papel. Ou quem sabe, você já deu o primeiro passo. O importante nessa hora é convidar quem conhece profundamente os desejos do seu coração para fazer parte de cada um deles. E consagrá-los segundo a sua vontade. Muitos podem ser os seus planos. Mas primeiro, venha os de Deus. Participe da Semana de Reavivamento, buscando primeiro o reino. Participe da Semana de Reavivamento, buscando primeiro o reino de Reavivamento, como 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 primeiro o reino de Reavivamento, como